Boa tarde, Dudu. Começando falando sobre essa pré-temporada, como está sendo essa preparação para a temporada de 2023. A pré-temporada tem sido muito forte, como tem que ser, né? De muito treino, muito esforço físico, muito conhecimento de grupo, né? É um grupo novo, né? Foi formado, então é importante na pré-temporada a gente se conhecer cada vez mais. Então é uma prioridade de muito trabalho. É isso que a gente vem fazendo. Trabalhando bastante para poder estar preparado para a nossa estreia no dia 21. Você falou há pouco desse grupo novo, apenas seis atletas remanescentes, 21 atletas contratados. Como é que está a questão do entrosamento em todos os setores, mas principalmente ali no seu? Exatamente, acredito que está melhorando cada dia mais, né? A gente sabe que o entrosamento não se ganha da noite para o dia, com muito treinamento, né? No dia a dia, se conhecendo, conversando, dentro de campo, fora de campo. Então isso a gente vem ganhando cada dia mais. A gente já vem vendo essa crescente nos nossos jogos treinos. E a gente vê que cada dia mais a gente vem se conhecendo mais e vamos estar preparados da forma necessária para a estreia. E na sua posição, você tem competição, né? Com o Jonathan, como é que está sendo essa competição sadia para ganhar a posição? Exatamente, acho que tu falou a palavra correta, sadia, né? Num grupo e num clube como o Caxias, você ter dois atletas, né? De uma capacidade de se jogar, de estar de titulares, é essencial. Tanto eu como o Jonathan nos damos muito bem e trabalhamos bastante em prol do clube. Esse é o principal. O principal é, independente de quem jogar, estar apto e estar preparado para ajudar o clube nas vitórias, nas partidas. O que o técnico Tiago Carvalho tem conversado com o grupo quanto aos que vão começar, por exemplo, o jogo de estreia? Ou ainda essa disputa está aberta, pelo que ele fala? É, ele deixa bem claro para a gente que a disputa está aberta sim. A gente ainda tem quase três semanas de preparação. Então é importante que todos estejam cientes que qualquer um pode entrar em campo. A gente tem um grupo muito forte, isso a gente no dia a dia já percebe, da qualidade do grupo. Então todos têm as mesmas condições de estrear. Então a gente tem que trabalhar muito em prol do coletivo, para a gente chegar, independente de quem jogar, chegar bem e fazer um grande jogo no primeiro na estreia no Galchão. Entre os jogadores que vão fazer a estreia, no último treino o Bustamante sentiu e provavelmente ele não vai participar da estreia contra o Grêmio. Como é que está o grupo, mesmo com a perda desse atleta? Bom, a gente não... Para nós atletas não chegou ainda a confirmação sobre o que aconteceu com o Bustamante. Acredito que ele fez os exames, então a parte médica é a melhor a dar essa notícia para vocês. A gente espera e torce não só para ele, mas como o Lucão, que também está no DM, o Bustamante, o Matheus, que eles se recuperem o mais rápido possível, porque são jogadores importantes para o grupo e a gente precisa de todo mundo para essa competição. Você conhece o Campeonato Gaúcho, sabe também da rivalidade e o Caxias tem uma disputa já de cara contra o Grêmio, o Grêmio que hoje apresenta o Luiz Soares também. O que esperar desse primeiro adversário com esse reforço também de peso que acabou chegando? É um grande jogo. Eu, por conhecer já o Galchão, sei como as coisas funcionam. É um grande jogo de estreia, é uma partida excelente dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor. Então, independente de quem venha, ou Soares ou não, a gente está totalmente preparado para fazer o grande jogo. É uma grande equipe, tem um elenco muito qualificado, com certeza brigará pelo título. E a gente quer entrar nesse patamar também, de briga pelo título, buscando um grande resultado em casa na estreia, para que a gente possa galgar mais vitórias na sequência. Então, tu disse que tu espera que o Caxias consiga encontrar esse nível, consiga brigar pelo título gaúcho. Na última temporada, o Caxias não conseguiu alcançar as semifinais do Galchão. Como tu acha que são as chances do Caxias nesse momento de alcançar as semifinais do Galchão? Acredito que as chances são grandes, eu já percebi a força do grupo. Como eu disse, são só 11 jogadores, a gente tem um grupo totalmente qualificado, e a gente entra para esse campeonato brigando pelo título. É essa a nossa percepção e é o nosso objetivo. A gente sabe que o Galchão, nesse novo formato, tem quatro vagas só, não são mais oito, como foi nos anos passados, então acaba encurtando mais ainda a classificação. E fora, tem muitos times qualificados no Galchão que podem também brigar para essa vaia. Então, é um campeonato que acredito que vai ser decidido só lá na última rodada, quem vai classificar. Então, é estar preparado, começar bem é importante, e é esse o nosso objetivo desde já. O Caxias tem 17 dias até a estreia do campeonato gaúcho, e mais um jogo treino que é contra o Aimoré. Mas ainda vai ter um período de preparação exatamente contra um adversário do mesmo nível, que já teve com o esportivo, o que esperar desse último jogo treino também? A gente tem certeza que vai ser um jogo muito pegado, muito parelho. A gente vem percebendo isso não só nos nossos jogos treinos, mas nos jogos treinos dos nossos adversários que a gente acompanha. A gente não vê nenhum resultado elástico, ou algum time abaixo. Então, acho que vai ser um Galchão como sempre foi nesse sentido. De muita guerra, muito brigado, de muita qualidade, e que com certeza todos os times vão brigar para essa classificação. E a gente, nosso objetivo, o reforço é esse. É buscar essa classificação primeiramente, entre os quatro, para depois ir em busca do título. E a gente, nosso objetivo, o reforço é esse.